Meus queridos, nós estamos aqui em Alphaville, vamos apresentar esta casa lindíssima da designer de interiores Lilian Bianchini. O projeto é muito legal e eu vou bater um papo com ela e apresentar mais essa dica para vocês. Me acompanhe. Ela simplesmente arrasou nesse projeto. Nossa, que casa maravilhosa. Lilian Bianchini, descobri a verdadeira dona da revista Bianchini agora, hein? Imagina. Tudo bem, minha querida? Bem-vindo, Alex. Que casa bonita, menina. Adorei demais, né? É toda com automação a casa, toda clean, muito aberta, arejada. É tudo de bom isso aqui. Tudo de bom. Foi um projeto desenvolvido para as pessoas serem felizes, para as pessoas curtirem, para as pessoas terem o sol, para viver bem. Com certeza. É uma casa também privilegiada, né? De esquina, um belo de um terreno. Quantos metros tem esse terreno? Esse terreno tem 700 metros e tem uma área que eu incorporei da esquina que tem mais 350 metros. O total disso tudo é só 1.100 metros. E a parte construída? Parte construída, 600 metros. É uma casa bem grande, né? Você resolveu subir pela fachada. Fala um pouquinho, eu estou vendo que ela é alta essa casa. Sim, ela é uma casa que eu subi do nível da rua a 1 metro e fizemos um pé direito duplo, né? De 8 metros. E a gente queria que a casa, ela tivesse grandiosidade na lateral do terreno. Sim, conseguiu. Porque ele tem profundidade, mas ele não tem frente, né? Então nós construímos a casa de lado, justamente para ela criar esse impacto que você tem lá fora. A gente usou uma cor que clareou bastante a casa, cresceu ainda o tamanho da casa, né? E aí a gente usou esses detalhes em aço cortém. Perfeito. E é um material muito legal que ele trabalha com o tempo, ele muda de cor. Quando ele chegou aqui ele era totalmente alaranjado e agora ele estabilizou na cor que nós queríamos, que era o marrom. E entrando nós temos essa porta de ferro também, é em aço, né? Aço cortém também, que deu bastante trabalho até descer toda a ferrugem dela. Gente, ficou linda. É, mas ele trabalha muito, esse material ele trabalha muito e ele estabiliza, depois com o tempo ele estabiliza, você passa uma resina. E eu quis também uma coisa diferente, né? Eu quis inovar, porque tudo madeira, um revestimento e o asco cortém ele está em alta. Perfeito. Aí já entra, já tem esse impacto com a escada que leva para o segundo andar. Ah, é, isso nem se falha, essa parede da pedra a ferro, né? Essa parede, ela foi, a casa na verdade começou com essa parede. No projeto nós queríamos uma parede que ela estivesse dentro da casa e fora da casa. E o revestimento tinha que ser uma coisa que combinasse interno e externamente. E as cortei pedra a ferro é a combinação perfeita. Muito bonito mesmo, né? Bom, entrando na casa a gente vê como a gente percebe na fachada muito vidro, né? Esse vidro tem quanto de altura esse vidro? Meu Deus do céu, Lilian. Sete metros e meio de altura de vidro. Praticamente é do chão ao teto. Do chão ao teto. É, porque a gente queria essa coisa clara, a gente queria essa integração com a natureza. Eu tenho um marido golfista. Eu estou vendo ali a bolsa dele. Ele gosta muito. Ele tem um handicap baixo? Baixíssimo. Então tá bom, então. Porque você ser golfista no handicap 30 não vale. Tem que ser no 4, no 5. Não, tem um handicap baixo. Joga muito bem, mas deixa a parte. Agora me diga uma coisa. Nós temos muita madeira colocada em quase toda essa parede de madeira. Por quê? O que você esconde aí? Então, isso também foi uma sacada. Você consegue isolar a parte social da garagem, do lavabo e da cozinha. A primeira porta é a garagem, a segunda o lavabo e a terceira você faz a integração com a cozinha. Eu vou estar abrindo agora, olha lá, para vocês verem o impacto da abertura dela. Você percebe que aí você vai para todos os cantos. Agora, falando desse lavabo, o que é isso, menina? Que grandiosidade. Você fez um hall de lavabo. Sim, a bancada fica fora, o vaso sanitário fica isolado. E ele ali tem um isolamento que deixa ele no único lugar da casa que parece que é escuro. Pelo menos a parte de baixo. Meu marido, quando chegou aqui, falou, a gente tem uma caverna no lavabo. Falei, não, é que a casa é muito clean. E aí eu resolvi dar uma escurecida no lavabo, porque eu queria colocar aqueles cristais com cor âmbar, que deixou o lavabo mais chique. Esse painel aqui que nos leva ao home, também isola tudo aqui. Também isola. O home, ele é um home profissional. Caso você queira fazer o isolamento para assistir um filme, é só fechar as portas e você fica isolado no home. Mas o home é o cérebro da casa. Eu falo isso para todo mundo. Por quê? Porque tudo da casa, da parte de automação, ele está configurado ali. Sim, a casa toda é ambientada com som, até o jardim, inclusive. Eu sei, sobe já, abre janela, fecha a janela aqui, tudo aperta um botãozinho, está tudo resolvido na casa. É um conforto danado. E ali no home você colocou também, ali já é um trabalho de decoração com espírito mais de cinema. Sim, lá é um lugar também um pouco mais escuro, para realmente você ter a sensação do cinema na sua casa. Nessa sala aqui, olha isso aqui, gente, joga a tela para cima. Com esse lustre lindíssimo, que contrasta muito bem a cor mais escura dele com a madeira mais clara, que você fez esse painel, para colocar a televisão, para curtir aqui. Junto com essa, olha essa pedra que ela fez. O que é isso, Línia? Pois é, essa lareira é meio meu xodó aqui, assim, na casa. Foi um projeto muito bem elaborado, muito bem pensado. É uma chapa inteira de mármore e só tem os 45 graus nas bordas, mas ela não tem nenhuma emenda. Essa madeira aqui é para conversar cada parede aqui, não é? É, é tudo revestido com madeira de demolição, só que a que isola a parte social, ela tem um detalhe. Ela tem um desenho que a gente chama de rama. O que seria isso? São os desenhos que tem ali na porta. Ah, tá, entendi. Aqui ela é lisa, é a madeira de demolição bruta. Mas ali eles trabalham, fazem isso, é isso? E eles fazem isso no computador, né? Interessante, fica bonito. E foi feita uma paginação para ela, o desenho ele segue, ele acompanha. Tem muito linho aqui, cortina de linho, sofá com linho, almofada com linho, gosta de linho, hein? É que a casa, ela tem um rústico meio contemporâneo. Ela tem essa integração de jardim, de madeira, de linho. Pelo que eu estava te explicando, meu marido gosta muito da natureza, a gente gosta muito dessa integração. Conseguiu. É. Eu vendo aqui toda hora aquelas folhas de bananeira chacoalha para cá, chacoalha para lá, um ventinho nesse inverno. Isso me faz lembrar uma bela casa de campo, né? Aqui nós temos uma bancada, que é para servir o aproveitado e aproveitamento para o jantar. Sim. E a sala de jantar aqui, né? Trabalhando na mesma cor. Sim, tudo na mesma cor. E tudo numa grande integração. A casa, ela é toda integrada em tons de bege. Na cozinha que houve um peso ali, que eu coloquei umas cadeiras vermelhas. Então, gostei. Eu estou vendo já a cozinha aqui. Abrimos aqui, temos a cozinha, tem a lavanderia e a cozinha. E a cozinha. E o que você fez nessa cozinha aí? Você cozinha alguma coisa ou não? Olha, eu cozinho. Cozinha, sim. Uma coisa ou outra. Abre lá o delivery, coloca no prato e come. Ainda para o marido, abre um vinho para mim, por favor, que eu já estou chegando com o jantar. Ultimamente é comida fit. É, low carb. É. O que nós temos na cozinha? Na cozinha, a gente tem toda a parte de integração de forno, micro-ondas, geladeira. A marcenaria toda envidraçada aí? A marcenaria toda de vidro com laca, pintura em laca. Eu tenho uma grande mesa de almoço, né? E ela também, ela é integrada toda a casa, né? Muito difícil deixar o painel fechado. Só quando for receber pessoas mesmo, uma coisa mais isolada, a gente costuma fechar. Trabalhou muito esquadria aqui, como essa abertura, essas duas portas que dão para a área de lazer. A sua piscina ficou muito bonita, o jardim que rodeia toda a área de lazer. Espetacular, né? Aqui é o espaço preferido dos maridos, é o espaço gourmet. Tem a churrasqueira, tem a cerveja, está tudo resolvido. Ficou bom o espaço gourmet, né? Tem madeira ali, mais madeira de mesa de madeira. Mesa de demolição. Temos aqui esse arranjo, né? Com essas cadeiras que é da nossa querida amiga Carol, da fibra Alfa Decor. Alfa Decor. É, a Carol, assim, ela tem um extremo bom gosto, né? Adoro a loja da Carol. Toda a parte externa foi decorada com os móveis da loja dela. E o paisagismo ficou muito bom também. Sim, sim. O paisagismo, a paisagista, ela teve uma paciência muito grande, viu, com a gente? Muito grande. É porque queriam um jardim tropical. A arquitetura é sua? A arquitetura é do Ramiro Fernandes. Certo. E a parte de design de interiores é toda minha, a construção da casa. Tudo eu e meu marido, a gente resolveu fazer essa casa para a gente... A casa é muito bem pensada, gente. Você vê ali na área externa, colocou todo aquele isolamento quando tem um tempo mais frio, né? Para fechar ou quando está batendo muito sol. Ali nós temos a piscina com essa pedra térmica, é isso? Isso, que é o castelato, pode estar muito quente, um sol muito forte, você vai pisar e você não vai queimar seu pé. O que você fez aqui em cima? Porque aqui nós temos uma outra área também. Nós temos aqui uma sala íntima para atender os dormitórios, ou até mesmo a gente, se quiser ficar mais... É como se fosse uma penthouse, né? É. Uma mini penthouse ali. E aí você tem esse quarto de visita, olha o quarto de visita, que capricho que ela fez no quarto de visita. Eu quero vir... Pode me convidar que eu venho passar um final de semana aqui, né? Porque aqui virou um hotel esse quarto. É verdade. Esse quarto foi feito para receber os amigos mesmo, o casal que queira ficar bem à vontade. Papel de parede. Com papel de parede, com armário, musiquinha ambiente, cortina, uma varanda muito legal de frente com a praça. Tá certo. Depois temos esse outro quarto que é das crianças. Isso, que eu tenho... É, como é que fala? Netinhos? Netinhas? São duas netinhas maravilhosas. É poderosa o quarto. Ficou bonito o quarto, né? É. E essa peça quebrou bem no meio. Sim, sim. E quando elas vêm, elas têm o cantinho delas, tudo bonitinho, arrumadinho. Agora o quarto dela é um arraso. Olha o tamanho do quarto dessa mulher. Incrível. Você colocou um isolamento aí para o teu dormitório? Sim, sim. Nós criamos também um painel. Claro, pra caramba, né? Olha aí, gente. É super claro. Aí você coloca um blackout e olha o que acontece. Dá uma olhada no antes e depois. Olha lá, fechando tudo. Aí vai dando um contraste. O que é esse painel que nós temos da cabeceira da cama? Então... Com essas luminárias lindas também. Sim, esse painel nós entramos num acordo, né? Que cada um acorda num horário. Então, para não atrapalhar o sono do outro, nós fizemos o painel, que assim a pessoa fica livre na antessala e no closet e no banheiro. Pode se arrumar, fazer barulho, sair, trabalhar, voltar e o quarto fica isolado. E essa cabeceira, ela tem uma tinta especial que dá um efeito visual incrível, principalmente à noite. O painel da cabeceira é com uma tinta automotiva que é usada na Ferrari. E os papéis de parede, eles têm um brilho à noite. Ele fica bem interessante, bonito. E esses lustres laterais, então... Toda a área arquitetônica e de decoração da casa, eu gosto muito da parte de iluminação. O projeto luminotécnico é o que cresce a casa. Muito bonito pelas fotos que a gente está vendo, porque a gente está gravando de dia, a gente pegou do Dalmo as fotos. E nós temos o seu quarto principal, esse closet, que é a coisa mais linda do mundo. Foi o que eu te expliquei, que é a parte... A mulherada adora. Ficou grande, ficou grande. Sim, eu tenho um closet grande. Você acumula roupa ou não? Ah, né? Como toda mulher. Tem jeito, né? E para fechar, tem esse banheiro também, que é muito lindo, com essa bela banheira, para dar um relax, né? Tem muita pedra aí, está bonito esse banheiro. Bem clean. Sim, com revestimento da Gardênia, uma marca italiana que eu sou apaixonada. As pastilhas, né? Sim. E o box, né? Que eu fiz um box de inox, de roldano aparente. Todos os box da casa, inclusive, acompanham uma altura que não é padrão, que é 2,45 metros. Mas olha, parabéns, gostei muito. Obrigada. E você foi ótima. Obrigada, foi um prazer recebê-lo. Para mim, que é uma satisfação poder levar aos meus internautas e telespectadores algo novo, bonito, criativo, para que as pessoas possam se inspirar também, porque sonhos são para ser realizados, né, Lilian? E é o que mais eu faço, realizar sonhos. Um beijo, Lilian, seja muito feliz. Obrigado, viu? Obrigada, viu?